Foi sepultado neste domingo em Caratinga o rapaz de 20 anos que morreu em um acidente O rapaz de Caratinga que morreu em um acidente registrado na última sexta-feira na BR-116 Segundo informações, Lucas Miranda Lima pilotava a motocicleta em direção a Santa Rita de Minas quando uma vaca atravessou a pista Lucas bateu no animal e morreu na hora O impacto foi tão forte que o animal de grande porte também morreu e a moto ficou bastante danificada na parte da frente Pedaços da moto, os tênis e o relógio da vítima, do Lucas, ficaram espalhados pelo acostamento O animal foi retirado da rodovia pela concessionária que administra a pista Eco Rio Minas Agentes da Polícia Rodoviária Federal verificaram o corpo da vaca para tentar encontrar alguma marca que pudesse identificar de quem ela seria Mas nada foi encontrado Eita nóis, né? Só acidente Disp 필요 de ir embora, já desenho em caminha, do Lucas 爬a ao lado dela, bem se encontrá A maneira que você tornou com estatístico Seguindo essa ajuda a ser realece